Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. O artesanato como alternativa de geração de renda e promoção de bem-estar. Em Passo Fundo, jovens permanecem no campo com a produção de hortigrangeiros. A Agroindústria Familiar de Teutônia produz vegetais minimamente processados e panificados, fornecendo alimentos nutritivos para a merenda escolar do município. Um dos produtos produzidos aqui na Agroindústria é a biomassa de banana verde, que é entregue nas escolas dos municípios aqui da região. E nós vamos até uma escola para conhecer como é utilizado esse produto. A versatilidade do butiazeiro Palmeira, símbolo de giruá, tem permitido que novas propostas de geração de renda e de promoção de bem-estar se disseminem. Acompanhamos uma oficina de artesanato para que você também possa se inspirar com a produção de uma cesta para chás e outras ideias que possam surgir. O butiazeiro é a palmeira símbolo do nosso município. Realizamos várias atividades para valorizar e engajar ele na nossa comunidade. No mês de março, realizamos a Feira do Butiá, momento onde encontramos o melhor do butiá, tanto no artesanato quanto na culinária. Temos várias atividades, tanto o concurso gastronômico, onde reunimos o que tem de melhor da gastronomia, e do artesanato. São várias atividades onde a gente faz para valorizar a nossa árvore símbolo. Realizamos várias atividades em parceria. Administração municipal, em matéria, em brapa, sindicato dos trabalhadores rurais. Nesse ano, unimos forças e nos comprometemos a fazer atividades ao longo do ano. Iniciamos, essa é a nossa terceira oficina. Já fizemos atividades de culinária, envolvendo comunidades do interior, despolpa de butiá, com a arede e os grupos de mulheres. E agora a atividade principal que a gente iniciou nesse mês foi a com a palha do butiá. Para incentivar as crianças a consumir o butiá, também foi implantado no nosso município, na verenda escolar, o suco de butiá, onde todas as crianças têm acesso. É neste contexto que fomos acompanhar uma das ações realizadas, a oficina de artesanato. E aproveitar também para mostrar para você o processo de criação e produção de cestas feitas a partir da folha do butiazeiro. Para isso, contamos com o apoio da Mayara, empresária que hoje é referência em peças artesanais feitas a partir da palmeira. A gente está fazendo aqui uma oficina de artesanato de folhas de butiá. Todo o processo, desde a captação da folha ao desenvolvimento do produto, ele é artesanal. Então a gente só faz a captação da folha do butiazeiro nas luas cheias e crescente. E aí tem um processo de fervura, secagem, raspagem, até chegar à parte do desenvolvimento do produto. Aqui as folhas já estão secas e raspadas. As meninas aprenderam todo o processo de raspar, recortar e fazer o desenvolvimento da base da folha para desenvolver a trama. E nesse momento elas estão aprendendo a tramar a folha para fazer um produto, desenvolver um produto a partir da folha do butiá. Aqui a gente está aprendendo, elas estão desenvolvendo como tramar a folha do butiá, seguindo algumas tramas básicas, como elas vão fazer esse produto, finalizar o produto depois. É uma base para começar a fazer produtos a partir da folha do butiá. A partir desse desenvolvimento elas conseguem fazer qualquer outro produto, né, que a criatividade delas permitir. Então vamos à caixa de chás. A Suzane também, desde essa parte, vai desmanchar e começar aqui. Sempre que vocês vão fazendo, vão ajeitando as folhas para elas ficarem retas. Não deixem elas entrar uma por baixo das outras, porque depois vocês não conseguem contar e não sabem o que está errado. A Suzane também, desde essa parte, vai desmanchar. Eu fiz uma colheita grande lá em janeiro, fevereiro, e daí botei para secar e tal, deixei guardada e fiz uma colheita em, sei lá, maio, abril, junho. Aí vocês querem utilizar, vocês podem usar a coloração das folhas, sabe? Por exemplo, aí vai prender as claras na horizontal e vai tramar com a colheita nova. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Quanto mais vocês deixarem seco, quanto mais vocês deixarem essa base seca, mais vai colar a peça de vocês. Depois que a gente faz a união das bases, a gente vai passar para o passo de costura, que a gente vai continuar utilizando o zigue-zague. Nessa caixinha, a gente costura bastante com zigue-zague, tá? É bem... Quando a gente vai fazer outros produtos que a gente já costura na reta, a gente não faz mais. As gurias que têm máquina industrial podem costurar coisas com couro e tal, a folha, é bem mais tranquilo. Mas sempre que vocês precisarem fazer acabamento da folha, vocês seguem costurando na zigue-zague, tá? Só o acabamento, quando tem algum tecido por cima, alguma coisa assim, aí tá liberado a costura na reta. Não tem problema, porque daí ela já está colada no papel ou colada no EVA. Mas não precisa, não tem necessidade de colocar nada embaixo. O lado de colocar a cola é do lado avesso, que é esse daqui, o que fica para fora ali, que a gente consegue ver. Passando cola no EVA, cola na folha, passa cola, passa no EVA e espera secar. Aí a gente vem fazendo a colagem. Depois que a gente fez a colagem, a gente separa aqui o tecido para ir para a costura. Então, essas peças aqui, a gente vai passar o zigue-zague, vai acertar, né? Deixar ela retinha e vai passar o zigue-zague nas laterais. E depois começa a fazer o emendo e a finalização com o acabamento de viés. Então, a gente vai montar a nossa cestinha de chá no seguinte. A base, as duas laterais e as outras duas laterais menores. E agora vem o viés. No viés da parte de baixo, a gente vai só fazer a volta. A gente vai usar a costura reta, tá? A gente só vai vir fazendo a volta aqui, costurando em cima e finalizando. E ela vai ser de amarrar. E aí a gente vai unir de novo no zigue-zague, para ela fazer isso aqui. Entendeu? É bem simples. Agora vem a montagem da peça de novo no zigue-zague. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma do ladinho da outra aqui e só vai passar o pontinho do zigue. E aí faz o acabamento aqui por fora, só passando o viés, tá? Agora a gente vai para a parte final do acabamento, que é fazer os fiozinhos para que a nossa cesta se amarre e fique assim. Aqui cabe duas caixinhas de chá ou três caixinhas de chá bem certinho. Essa misturinha aqui cola e água. Se vocês quiserem que fique mais impermeabilizado, mais cola. E aí vocês vão passar aqui. Podem passar por cima do viés, tá? Só que assim, não coloquem muita, muita água nem muita cola, porque ela demora para secar. No inverno, vocês cuidem bastante a quantidade de cola, porque às vezes ela amolece muito e demora para secar. E os cuidados da... o que a gente sugere de cuidado para a peça pronta é que ela faça uma hidratação, né? Com óleo de peroba ou com hidratante corporal, né? Que ela não esteja numa... não pegue uma chuva torrencial, porque a folha acaba apodrecendo. Então, com óleo de peroba, colocar ela num local arejado, né? Deixar a bolsa num local arejado ou o produto que ela está comprando ou confeccionando depois. Para não ficar com o cheiro da folha mesmo. Então, sempre deixar em um ambiente que tenha... que tenha ventilação, né? Que pegue um pouquinho de sol. Enfim, para ter esses cuidados, para ter mais durabilidade da peça. Mas a gente garante que uma peça bem feita, de folha de bichá, ela dure em torno de 7 a 8 anos, se bem cuidada. Depois de seco, vocês vão pegar o óleo de peroba e passar o óleo de peroba e estar pronto para usar. E aí, o produto de vocês está aqui. Prontinho. Eu sou giroaense e eu me interessei muito quando teve a primeira festa do Butiá. Eu queria muito aprender, só que não tinha as técnicas aprimoradas, que nem agora tem, né? De ferver e tudo. E eu fui embora, fiquei 20 anos fora. E eu voltei para giroar novamente com a minha família. E para mim foi uma alegria muito grande quando vocês me convidaram para fazer esse curso, porque eu estava esperando sair esse curso para mim aprender. Porque o meu interesse é fabricar peças diferentes para pôr na feira e vender também fora da feira. E isso é muito gratificante, né? A Luciana foi convidada pela Jane, que faz parte do CRAS. Então, é a união do trabalho que a gente faz. Em matéria, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Obras, Secretaria de Promoção Humana, Secretaria de Cultura. São várias pessoas pensando no melhor para o nosso município. Depois do intervalo, em Passo Fundo, jovens permanecem no campo com a produção de hortigrangeiros. Nós já voltamos. Um programa que veio para auxiliar os agricultores familiares, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, está ajudando os jovens a permanecerem no campo. Em Passo Fundo, nós encontramos o jovem Cleiton, que junto com outros jovens agricultores, entregam hortigrangeiros em escolas do município. Em 2009, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, foi instituído que 30% da merenda escolar dos municípios devem ser comprados da agricultura familiar. E isso mexeu com os mercados locais, principalmente para os agricultores familiares. Leila, estou como responsável aqui pelo setor, na Emater, como é que tu avalia este programa? Esse programa foi muito importante para novos mercados da agricultura familiar. Então, desde 2009, os agricultores começaram a se organizar de uma forma diferente para fornecer para esse mercado, porque é um mercado seguro, é um mercado que o recurso é certo para o agricultor, e é importante porque ele prioriza a alimentação local. E o objetivo, então, desse programa é fornecer alimentos para os estudantes, para os alunos, durante o período escolar. Antes era chamado de merenda, porque era simplesmente uma merenda, um lanche, e passou a ser uma alimentação escolar. Então, é uma alimentação completa para todo o período escolar, as refeições durante o período que a criança está na escola. E essa obrigatoriedade, ela está completando 15 anos este ano. Como é que ela está no estado hoje? Bom, a Emater, ela assessora, então, desde aquele período, organiza os agricultores, né, tanto no planejamento da produção, até no fornecimento, na divulgação do programa, no funcionamento do programa, como é que acessa esse programa. E para esse ano, está previsto, assim, o assessoramento a aproximadamente 3 mil famílias, fornecendo para este mercado específico. E tu, enquanto nutricionista, como é que tu avalia as crianças recebendo essa alimentação? Bom, a primazia desse programa, né, é fornecer alimento de qualidade. E comprando da agricultura a nível local, que é um dos critérios, né, vai favorecer, né, a questão do desenvolvimento local, porque esse dinheiro circula no próprio município, para os agricultores do município. E essas crianças vão receber um alimento fresco, né, um alimento colhido e não muito viajado, né, não tem a questão do transporte, é um alimento mais fresco, né, e com qualidade. E também a diversidade, porque também é importante a gente falar dessa articulação, né, do gestor municipal com os agricultores. E a Emater assessora muito nessa articulação, de ver quais as demandas para as escolas, mas também instigar os gestores à oferta que têm de disponibilidade, de variedade de alimentos locais, né, e inserir isso na alimentação das crianças diariamente. E nós fomos até Passo Fundo conhecer uma experiência de um jovem que está vendendo para a merenda escolar de lá. Vamos acompanhar? Hoje a gente veio à comunidade São Roque, em Passo Fundo, para conhecer a história do Clayton, né, Clayton? Que eles entregam hortaliças para o PNAE. Clayton, como é que é essa história? Como é que tu começou? É, começou, a gente trabalhava já na parte de verdura, aí, então apareceu o pessoal da Emater lá junto, oferecendo essa oportunidade para nós, né. Então, a gente agarrou, estamos aí até hoje, né, faz três anos já que estamos entregando já para o PNAE. A gente viu que dava um retorno bom, né, para a propriedade, então a gente resolveu investir para esse lado, né. Vamos trabalhar com o pessoal aí que está dando retorno, né, que está conseguindo investir, manter a propriedade. Então, foi isso. Tu sabe o quanto tu já aumentou a tua produção desde lá do início, no primeiro ano, que foi 2021, né? Isso. Para hoje, como é que está esse... já dobrou a produção? Como é que está? Já dá para a gente que dobrou a produção, já estamos com o pessoal ajudando nós, já, então dobrou o trabalho também, né, mas é isso aí, né, não tem como aumentar e não aumentar o trabalho também, né. E o mais interessante aqui é que eles trabalham com um grupo, né, um grupo não formal, é isso? É, a gente trabalha num grupo de oito produtores, e trabalha tudo junto, né, todo mundo se ajudando. A gente faz a parte de logística para eles, né, trabalha também com a parte burocrática, documentação, fazer notas, né. E eles só entregam para nós, a gente passa para as escolas e eles recebem na conta deles tudo certinho. E todo esse trabalho aqui na propriedade do Cleiton tem a mão da extensão rural, não é, Joana? Como é que é isso? Fala um pouquinho para a gente. Isso mesmo, Raquel. Aqui, na verdade, em se tratando dos programas de merenda escolar, que aqui no município de Passo Fundo engloba tanto o PNAE quanto o PAA, é um trabalho construído por várias mãos, né. Tem o trabalho da EMATER, que ajuda na organização dos agricultores, a gente ajuda eles na parte da assistência técnica, a gente organiza reuniões com eles para fazer a diversificação, ajudar na diversificação ali da merenda escolar, né, a organização junto com a coordenadoria da nutrição da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal. A Secretaria da Agricultura também é muito envolvida junto com nós, a EMATER, na colaboração, né, com esse trabalho para auxiliar na merenda escolar, tanto que a cada ano que passa, a gente consegue aumentar o número de famílias e principalmente aumentar o valor de projetos, né, que vai ficar dentro do município, para os nossos produtores locais e que dentro do município de Passo Fundo, né, circulando na agricultura familiar do nosso município, nos projetos de PNAE e PAA. E em quanto aumentou, Joana? Lá no início, em 2021, né, quando a Secretaria, né, ela se envolveu fortemente com esse objetivo, né, de fazer crescer, a gente tinha em torno de 200 mil reais, que eram da agricultura local, né, porque a da agricultura familiar sempre foi adquirido, né, porém era através de cooperativas que tinham bastante agricultores de fora. Com essa força tarefa conjunta de conseguir agricultores locais para se entregar para a merenda escolar, a gente conseguiu de 200 e poucos mil, né, no início do programa, a mais de um milhão agora no ano de 2024, né, que é uma conquista muito boa, né, a gente está muito feliz com os resultados e com o aumento do número de famílias, né. No início a gente tinha dois agricultores e duas agroindústrias que entregavam e hoje a gente já está com 20 famílias envolvidas dentro desse programa. Esse avanço é resultado da parceria da EMATER com a Prefeitura de Passo Fundo. 2023 foi o nosso ano de consideração de todos os processos com relação às compras para alimentos escolar. Nós acabamos tendo uma qualificação como setor na compra, uma qualificação do nosso proponente, da nossa cultura familiar, na oferta de produtos de extrema qualidade. Esse trabalho de qualificação e de fomento do agricultor, ele está muito ligado à EMATER, se não fosse EMATER pegada na nossa mão lá atrás. E dizer assim, nós temos esse caminho e esse caminho você tem a opção de seguir ou não. E estar do nosso lado nesses quatro anos, eu acho que esse 2024 para nós não ia acontecer. E essa relação comercial vai além da compra de produtos. Ela se tornou ferramenta de educação nas escolas. Lá em 2013 ainda, a gente conseguiu fazer um trabalho de sensibilização com as crianças também. A gente desenvolveu um projeto chamado Da Escola ao Campo. A gente escolhe uma escola que tem alguma dificuldade na relação da elaboração ou do consumo do alimento vindo da cultura familiar e leva lá para o produtor para ele conhecer que quando ele está se negando a provar a cenoura, a beterraba, alface, o tomate ou qualquer outro item que venda da cultura familiar, ele está acertando aquela família de se manter lá no interior, de se manter daquele alimento que ela vende para a cultura familiar. Então, hoje, no ano de 2024, por dizer assim que é o nosso melhor ano de compras, de qualificação, de trabalho nesse movimento de manter a agricultura funcionante no município. O PNAE é um programa que colabora para a permanência dos jovens no campo. Além do Creiton, a gente tem outros jovens envolvidos no programa de alimentação escolar e que trabalham junto com a família. Dentro dessa parte, tanto da agricultura quanto nas agroindústrias, a gente também tem jovens envolvidos. É um incentivo que abre as portas para a sucessão familiar. E nós estamos aqui, nessa estufa de hidroponia com esses radites lindos que são cultivados pela Dona Rejane. Dona Rejane, a senhora é mãe do Cleiton, né, Dona Rejane? Sim. E a senhora ajuda ele aqui nessa estufa? Sim, eu ajudo. O que a senhora faz aqui? Ah, eu planto, eu limpo. De vez em quando eu ajudo a colher, mas mais colher é com eles aí. E todo esse trabalho é com o Cleiton, seu filho, né? Sim. Como é que a senhora se sente tendo o filho aqui, pertinho da senhora e trabalhando junto? Ah, eu me sinto muito feliz, né? Mas é uma bênção de Deus a gente trabalhar com o filho, né? Um serviço que a gente gosta. Eu adoro trabalhar aqui, é muito bom. As plantinhas parece que falam com a gente, né? Tem até os passarinhos que falam também. Então, além de trabalho, é uma distração para a senhora, Dona Rejane. É, para mim é a maior alegria. Adoro ficar aqui. Você está contente, Cleiton, com esse trabalho? Estou muito contente. Tanto é que a gente está investindo de novo aí, né? Estamos aumentando. A gente já fez um galpão aí para poder lavar a verdura, câmara fria para poder estocar, para ter um pouco mais de conforto também, né? Como a gente entrega na segunda e na terça, a gente acaba tendo que colher no domingo, né? Então, mas é isso aí. Quantas estufas vocês têm hoje? Hoje a gente está com cinco estufas aqui. Tem mais uma que é para a produção de mudas também, né? Que a gente faz a nossa própria muda, né? Está dando bom retorno, Cleiton. Está bom. Estou satisfeito? Está bom, estamos satisfeitos. Estamos muito felizes com o nosso trabalho. Pretende continuar aqui na lavoura? Pretendo continuar aí, trabalhando e poluindo aí, né? Sim. No próximo bloco, a agroindústria familiar de Teutônia produz vegetais minimamente processados e panificados. Fornecendo alimentos nutritivos para a merenda escolar do município. A gente já volta. Música O cooperativismo é um sistema de gestão que cresce a cada dia e apresenta resultados positivos em suas diferentes esferas de atuação. Dados da Ossergs apontam que, no mundo, existem mais de 3 milhões de cooperativas, com mais de 1 bilhão de cooperados. No Brasil, são quase 19 milhões de pessoas associadas ao sistema cooperativo. E no Rio Grande do Sul, os números também são expressivos. São 371 cooperativas no Estado, gerando mais de 76 mil empregos e contando com a participação de 3 milhões e 500 mil associados. 98% deste número de associados concentram-se em cooperativas dos ramos agropecuário, crédito e infraestrutura. A EMATER também desenvolve suas ações de assistência técnica com as cooperativas e associações gaúchas. Através do PEC, Programa de Extensão Cooperativa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, a EMATER realiza ações que contribuem para a melhoria técnico-gerenciais, produtivas e educacionais das cooperativas, com a finalidade de incrementar a sua competitividade, promover a intercooperação entre as instituições do setor e apoiar a criação de novas cooperativas e associações. Ao todo, são 7 unidades de cooperativismo da EMATER atuando nesse segmento. A EMATER, desde sua constituição, sempre trabalhou com cooperativismo e associativismo. E, desde 2012, ela criou 7 equipes multidisciplinares para trabalhar especificamente com cooperativas e associações no estado do Rio Grande do Sul. E, a partir dessa atuação das nossas unidades de cooperativismo, a gente conseguiu ter um acompanhamento mais próximo das cooperativas, inicialmente organizando a parte documental, a parte toda da legislação, aquela aproximação das pequenas cooperativas com o associado e, a partir disso, também organizando a parte de comercialização, principalmente trabalhando na inserção dessas cooperativas no mercado institucional, que é uma política pública específica para atender a que as cooperativas da agricultura conor conseguem estar inseridas. A atuação da EMATER junto às cooperativas é uma extensão do trabalho de assistência técnica realizado com as famílias de agricultores, os quais também estão inseridos nesse cenário e utilizam do sistema do cooperativismo para ampliar suas vendas e acessar diferentes mercados. A COPRAF é uma cooperativa de agricultores familiares daqui da região de Frederico Westphalen. Ela trabalha agrupando os agricultores e agroindústrias para comercialização nos programas governamentais e também para a sociedade em geral. Os agricultores trazem os produtos até nós e nós fizemos toda a redistribuição para a região. Temos hoje mais de 90 associados que acham a COPRAF uma forma muito mais fácil de fazer sua comercialização, porque seria muito difícil para eles fazer de forma individual em cada escola, em cada prefeitura, essa comercialização. O ecossistema criado pelo cooperativismo contribui com as instituições, mas principalmente com os associados. Somos proprietários da Agroindústria Sabores do Vale, do município de Frederico Westphalen. Somos também associados à cooperativa COPRAF. A COPRAF tem um benefício para nós, como Agroindústria Sabores do Vale, que ela é uma janela de vendas. Essa janela de vendas seria a venda das institucionais, que é o PA e o PNAE, e além de feiras do cooperativismo, que a gente já participa. Então, essa é uma das vantagens. Com a cooperativa, ela consegue, junto com as outras agroindústrias, com os outros produtores, fazer a venda, e aí a gente sai beneficiado com isso. Na região de Frederico Westphalen, a União das Cooperativas e Associações criou um movimento positivo de ações que estão refletindo no desenvolvimento regional. A gente levou como proposta, para todas as cooperativas com atuação aqui na região, a criação do Fórum Regional do Cooperativismo. A partir da criação do Fórum Regional do Cooperativismo, a gente conseguiu fazer com que todas as cooperativas agropecuárias, as pequenas, as médias e as grandes, conseguissem sentar juntas e discutir com nós, de forma conjunta, sempre com o apoio da equipe da Unidade Cooperativa da EMATER, pudéssemos estar fortalecendo e mostrando cada vez mais a importância e a força que o cooperativo tem para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento regional. Surge, então, a necessidade de nós fazermos uma pesquisa com as nossas cooperativas da região, para nós termos uma noção de qual é o volume de associados nessas cooperativas, qual é o volume de negócios que movimentam as cooperativas que fazem parte, então, da Unidade de Cooperativas do Frederico Westphalen. Essa pesquisa, então, ela é realizada desde 2017 e todos os anos, então, a gente realiza a atualização de alguns números que, ano após ano, a gente consegue perceber a evolução e o crescimento das nossas cooperativas em quantidade e número de associados, na questão do faturamento e também a gente traz uma informação que sempre a gente traz é a questão das ações sociais, que é o diferencial das cooperativas. A nossa região, ela era considerada uma das mais pobres do Estado e grande parte do desenvolvimento dela se dá às ações das cooperativas. Hoje a gente tem cooperativas muito fortes aqui na região. São várias cooperativas que dão um retorno para o associado, não só em ajuda financeira, mas também nos seus negócios, no desenvolvimento dos negócios. E isso traz o crescimento das cooperativas, do associado e, consequentemente, da região. Neste fim de semana, foi celebrado o Dia C, movimento nacional realizado pelas cooperativas que acontece concomitante ao Dia Internacional do Cooperativismo, celebrado sempre no primeiro sábado de julho. Em Frederico Westphalen, o Dia C é marcado com a Feira Regional do Cooperativismo, uma oportunidade de divulgação e comercialização para os empreendimentos rurais e de integração entre as cooperativas da região. Hoje nós vamos conhecer a história da agroindústria familiar Agronatura, de Teutônia, que produz vegetais minimamente processados e panificados, fornecendo alimentos nutritivos para a merenda escolar do município. Os produtores Jacinta e Hans cultivam alimentos orgânicos em uma pequena área de menos de dois hectares plantados. Aqui, todo cultivo é orgânico, sem o uso de agrotóxicos. Desde a plantação de trigo, tomate, aipim, milho, fazer o milho congelado e tudo mais, né? Feijão. Os produtos são processados na agroindústria familiar e comercializados direto aos consumidores, em feiras e mercados. Mas a maior parte da produção é fornecida para a merenda escolar do município. E eu já tinha, assim, um conhecimento dessa área, porque eu fazia parte do Conselho da Alimentação de Teutônia e trabalhava na área também, na escola estadual, fazendo aquisição de produtos pela chamada pública. Então, eu já sabia mais ou menos como funcionava. E, realmente, foi uma ótima ideia a gente ter feito essa opção pela merenda escolar. Um dos produtos produzidos aqui na agroindústria é a biomassa de banana verde, que é entregue nas escolas dos municípios aqui da região. A gente tem a plantação das bananas, colhemos a banana verde, tem que ser bem verde, e é feito o cozimento da banana. E, após, retira-se a casca dela e coloca no liquidificador ou no multiprocessador, com um pouquinho de água e faz a trituração até virar uma massa. E depois congela. A gente fornece ela congelada. O trabalho conta com o acompanhamento de assistência técnica e extensão rural da Emater. Nós já acompanhávamos essa família, né, desde que eles tinham outro empreendimento, que era uma agroindústria de produtos de origem animal, né, eram ovos de codorna em conserva, e a gente acompanhou, então, toda a adaptação deles e as dificuldades que eles tinham, né, quanto à legislação sanitária, que é bem mais rígida, né, as exigências eram bem maiores, e aí, em um determinado momento, eles chegaram até nós com a preocupação de que estava difícil, estava quase que inviável de continuar se adaptando a essas questões, né, e até pela restrição deles de mão de obra, né, de serem os dois basicamente trabalhando, então, eles queriam uma outra alternativa para poder continuar trabalhando, de repente, aproveitar o que eles já tinham, né, mas sem ter todas as preocupações que eles tinham. E aí surgiu, né, essa ideia de inserir eles na alimentação escolar, que tinha tudo a ver com a proposta que eles estavam buscando e o trabalho que a gente já tinha também aqui com outras famílias. Então, o que a gente fez foi sugerir que eles buscassem se adaptar, né, e atender essa outra demanda aí da alimentação escolar. E aí, então, junto com a nutricionista, né, com a equipe municipal, a gente começou a conversar e ver possibilidades de inserção para eles, né. E aí eles já tinham alguma produção e começaram a beneficiar, então, né, fazer esse processamento mínimo e foram surgindo outros produtos, outras ideias e estamos aí com esse trabalho bem bacana, assim, que tem crescido e tem atendido muitas expectativas. Uma das características aqui da agroindústria é a diversidade de produtos, né, e todos eles, né, produzidos aqui pela família, né, pelo casal, desde a matéria-prima, né, até o produto final. Isso, isso aí. Então, eles têm o plantio, né, tanto do milho como o aipim, os feijões, né, de três variedades diferentes, e eles estão sempre procurando melhorar, desde a questão do plantio até o beneficiamento, então, né. É tudo bastante trabalhoso, mas a gente gosta e está dando um retorno que vale a pena fazer, né. Então, isso é o que interessa hoje também, a gente precisa produzir algo que dê um retorno financeiro e também algo que se gosta de fazer. No próximo bloco, a gente vai até a Padaria Escola de Teutônia para conhecer uma das formas de utilização da biomassa, que é utilizada na merenda escolar do município. A gente já volta. A biomassa de banana verde é um alimento nutritivo e versátil, utilizado na culinária funcional e saudável. É produzida a partir da banana verde cozida e triturada, sem adição de conservantes. É uma excelente opção para enriquecer receitas e promover a saúde, através de uma alimentação saudável. E esse produto, produzido pela Agronatura, como nós vimos na reportagem anterior, é utilizado na merenda escolar do município. E nós vamos ver uma forma de utilização na receita da semana. Confira! E nós estamos na Padaria Escola de Teutônia para aprender a fazer uma receita à base de biomassa de banana verde. Cândida, a gente conheceu a agroindústria da Jacinta e do Rams, onde eles fazem a biomassa de banana verde, que está aqui na escola, um dos ingredientes principais dessa receita, e que está aqui na merenda escolar. Por que a biomassa foi escolhida como ingrediente? A biomassa, então, ela vem para incrementar os preparos aqui da Padaria Escola, que já utiliza muitos ingredientes da agricultura familiar e que estão em acordo com as diretrizes do programa, de procurar oferecer sempre alimentos mais saudáveis. E a biomassa, ela tem muitas propriedades nutritivas e é um alimento muito saudável, muito completo, né? E que vai tornar ainda mais saudáveis, então, os preparos que já são feitos aqui. E a Tia Cacau, então, vai aproveitar muito bem e vai mostrar para nós aí. Isso aí! A gente está aqui, então, com a Cláudia, mais conhecida como Tia Cacau, aqui pela escola. Ela é merendeira do município. Cláudia, conta para a gente, então, como é que está essa experiência com essa receita e aceitação dos alunos. Então, a gente fez vários testes, fizemos, inclusive, esse cupcake de sardinha com a biomassa de banana verde, fizemos também pão e foi aprovado. As crianças adoraram. Então, vamos conhecer e aprender a fazer aí, então, né? O cupcake de sardinha com a biomassa de banana verde. Então, aqui temos a minha colega Jéssica, que ela vai me auxiliar. A gente vai fazer o cupcake de sardinha com a biomassa de banana verde. Então, a gente vai começar a receita. Então, começamos com três ovos. Agora, vamos colocar meia colher de sal. Duas colheres de açúcar mascavo. E vamos mexer. Então, agora a gente vai colocar um terço de azeite. Uma xícara de leite. Vamos colocar o tomate picadinho, que também vem da agricultura familiar. A cenoura cozidinha e picada. O brócolis, que também é da agricultura familiar. Vamos colocar quatro colheres de sardinha. Sardinha que a gente já preparou. Uma colher de orégano. E agora vem a nossa cereja do bolo. A nossa biomassa de banana verde. 175 gramas. Além de ser um ótimo nutriente, ela não muda o nosso sabor e nem altera na cor. Agora a gente vai acrescentar três colheres de farinha integral. E oito colheres de farinha de trigo. E agora é só misturar. Depois da gente misturar bem todos os ingredientes. Vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó químico. E agora a gente vai colocar nas forminhas para em seguida levar ao forno. Então a gente coloca nas forminhas até a metade de massa. Então aqui a nossa receita. Rendeu 21 cupcakes. Que agora a gente vai levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutinhos. Rendeu 21 cupcakes. A gente está aqui então com os alunos do sexto ano aqui da escola e a gente convidou eles para experimentar então esse cookie de sardinha, né Cláudia? Isso aí. Então já ficou pronto o nosso cupcake e agora as crianças vão provar e vão dizer o que eles acharam. Vamos lá? Prova aí e nos dizem o que vocês acharam. Tá bom? Tá gostoso? Tá gostoso? Se você tem uma receita que é o orgulho da sua família, uma delícia que todos esperam com ansiedade nas festas e reuniões, seja um prato tradicional que atravessa gerações ou uma inovação que você mesmo criou, nós queremos saber. Envie para a gente uma sugestão de receita e conte um pouco da história por trás desse prato que encanta a sua família e seus amigos. Uma oportunidade para mostrar sua receita para todo o estado e todo o país. Sua receita pode ser selecionada para ser gravada para o nosso programa e compartilhada nas redes sociais. Participe conosco, envie sua dica para o nosso WhatsApp através do QR Code ou pelo número que aparece aqui na tela, 51996405397. E se você quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal youtube.com.br ematera.rs. E assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho